Bom, ele não cegou! Ô bola, dá pra parar de ficar mexendo no meu celular que caiu ontem e não funciona? Conseguiu consertar? Não. É, eu queria tomar um tom. Vocês vão mandar parar de assistência técnica. Não me liguem, não tenho celular mais. Vai, Branca de Neve. Você não tem mais o celular. Quem tirou, gente? Quem tirou? Você não tem mais o celular? Não. Eu não vou falar quem tirou porque eu sou muito educado. Quem tirou o que? Eu vou, eu vou. Pra casa agora eu vou. Bom, cadê o papel? Cadê a abertura incompetente? Ai, Carioca, não é o Zapa agora. Ai, tá vendo? Vamos lá então. Coitadinho. Coitadinho. Exclusivo! Eu não tenho abertura, infelizmente. Funcionários de hipermercado fazem grave de novo. Cadê o vagabundo do Emílio? Eu não sei o que aconteceu com ele, Carioca. Você pode explicar? Cadê o velho? Reunião com a diretoria PAN. Aonde? Ou ele faz, ou ele é diretor, ou ele foi locutor. O que que ele é? É, ele tem que decidir o que que ele quer da vida dele. Ele quer fazer os dois. Então você vai falar com o dono da rádio. Vai, puxa saco, vai também. Se é outro puxa saco. Não, porque eu acho o seguinte, ele tem uma responsabilidade. Vem trabalhar o velho vagabundo. Não, ele deve estar, ele deve estar na duchinha erótica. Não, eu fiquei sabendo, isso é ridículo, né bicho? O que que você está fazendo? Esse carioca, eu vou ficar quieto. Vai, lê aí a abertura. A gente faz ou não a abertura? Cara, queima o filme dele. Pode fazer a abertura aqui. Redação direto. Funcionários de hipermercado fazem grave denúncia. Nosso teto salarial está despencando. Nosso que? Teto salarial. Teto. Mas é um passo a passo e vamos lá. Dúvida de Fabício. Fabício Toledo. Ele não sabe escrever essa mula do carioca. Fabício Toledo de São Luís do Maranhão. Fabício Toledo. É o Fabício, vai. Só que você começa, acaba. Vou fazer um protesto. Cheguei no Rio para curtir uma festinha. Chegando lá, só tinha uma galera mais velha. De repente, o carioca disse para mim o seguinte. Aí, chega se está pecando que essa é 4.0. É, compadre. Quando o amiguinho já começa a loprando as coroas, é que o negócio não está muito bom. A seca anda presente. Você concorda, Godinho? Porra. Chega as vovozinhas do Maracujá. Eu e o Fabício estamos lá. E você? Tem que mandar trocar os teclados daquele emissão. 4.0. É, o vagabundo, né, Tina? Você já está próximo a isso aí. O vagabundo apela para os 4.0. Está me estranhando. Na Tina, Tina, 3.5. 3.5. 3.5. 6.6. Caneco, 3.5. Sabe o que está faltando, na verdade? Estão querendo quem vai me... Está faltando. Quando acontece de ter um monte de véia assim, está faltando uns pitetinhos no local para fazer a alegria da galera. É verdade. Mas quando acontece isso, a gente vai sacudir todo mundo. Me acho véia. Ultimamente está aparecendo na atual área só 4.0, né? Os velhos, as véias. Japa. Ora. Você é a única pessoa que fala coisa decente nesse programa. Obrigada. Qual o pensamento do dia? Mulher de corno é igual coqueiro. Pode trepar que não tem galho. É, por isso que nem está chorando. Santos, Santos. 25 do coqueiro. Vai, ô coqueiro. Coqueiro, vai. Segue, segue coqueiro. Corre, corre. É o recorde mesmo. O maior fugitivo de todos os tempos foi o inglês Roy Dan. Em 19 de setembro... É Dean? Dean. Dean. Dean é com I para mim. Não, Dean Martin. Tá, então vai. Vai, Banca de Neve. Não se mete no meu negócio. Em 19 de setembro de 1997, após um assalto de joalheria, correu um percurso de 39 quilômetros. Sendo então pego por um cerco de 8 viaturas policiais numa autoestrada próxima a Londres. Que coisa, né? Foi ver o cara ser esportista, né? É, não. Corre 39 quilômetros para ser preso. É, dois. Parecendo a Arimatéia. Deus me liga. Bom, quem vai chamar a múmia? Você, você tem que estar no lugar do vagabundo. Então, que entre a múmia! Praticamente... Oi, múmia. Praticamente... Não se vê a Arimatéia, é a fina. Ô, múmia, o que que tá valendo hoje? Praticamente, o prêmio de hoje é o Torvete da Catinha com as Maria Mólin. Isso é luxo, olha isso. Aquele, aquele, aquele com cobertura de chocolate, senhor? Caraca, meu amigo. Toda esquina, hein? É luxo, meu amigo. Mas é aquele com cobertura de chocolate, senhor? Não, é sorvetinho com a Maria Mólin fincada nele. Esse sorvete é a Maria Mólin dela. Que tem a bexiga na ponta. Tá certo. Tá bom? É mesmo! Vem com a bexidinha. Pera, gente. Pega a branca de neve e tá nervosa. Qual o enigma da piranha? Os mesmos que estacionam, mais uma revista, mais interjeição mineira. Informa-lhe o nome desse, pai, Luleon. Paraguai! 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 São Gu! Ah, Uai! Paraguai! Tá, o que é? É isso? Tá! Tá! Deu, tá! Deu! Tá! Deu! O que é? O batalha que já vai comentar A senhora da Atravésia Eu sou turma Eu sou turma Eu conversei tão lindo Tá na hora, tá na hora Tá na hora Jovem 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 Ô tatuagem O seu nome não me sai Ô tatuagem O seu nome é Maria Luísa Bom, voltamos, né? Vocês não estão sabendo A gente não tá sabendo Você poderia cantar essa canção? A deita A deita A deita A deita A deita Bom, é o seguinte, a gente já tá no ar Aqui no chat, o Zapinha está conversando Com o pessoal Como é que faz pra entrar no chat? Não sei, fala você Ô jegue, viu meu? Vem cá, e cadê o vovô da duxa erótica? Eu quero saber Não, não vem não Você quer mostrar o filme Eu fiquei sabendo É ridículo O cara tá em reunião, rapaz O cara tá em reunião Tá almoçando, vagabundo Tá almoçando e não veio trabalhar Não trabalhou, mas eu vou contar pra você Bom, então o Zapinha tá aqui batendo um papo no chat O pessoal querendo saber Eu tenho uma notícia Eu tenho uma notícia aqui interessantíssima Lara Fabian pega no instrumento de arimafeia É verdade O que que é isso? O que que é isso? Lara Fabian fez um showcase ontem na cidade de São Paulo Eu vi Canta pra caramba Você viu o músico usando um violão marronzinho? Vi Que marrom, rapaz Não, era meio amarelado Caramelo é o que? É vermelho Caramelo é azul Depende do tom do... É marrom Seguinte, depende do tom do... Não, é a marrom Ela mandou um... Uma lista Que eu quero um violão tal, 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 tal Sim Ela tocaram no Brasil porque ela não trouxe Sim Bom dia Eu falei, meu, nós não vamos achar esse violão aqui porque é difícil É violão de três e sete mil dólares Você O violão Não O meu escritório organizou o show, querida Ah A humildade Não, não ia falar, mas já veio com ignorância O escritório do Bola Está de produção Não veio, veio com ignorância Aí o que aconteceu? Tem que dizer, show do pano, 3045-0232 Aí Deixa eu falar Repita, repita Repita 3045-0232, fala com o Cadu Aí Mais uma, repita 3045-0232, fica com o Cadu Ah, tá certo Aí Não tem esse violão Eu lembrei Ah Eu falei, quem que é o único cara no Brasil Que possui um violão Quem? Que agora, Fabián, tanto almeja Quem? 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 Que está com o dinheiro O cara falando de mim De mim é fácil falar Sim, sim, lógico José de Arimateia ou Gabiru Não Não Ele tem o violão, ele não toca nada Mas ele mandou um violão de 7 mil dólares É Ele sabe Só com parabéns, ele não sabe Não sabe Ele tem o violão Mas ele tem Eu falei, você pode emprestar para a Lara? Eu não tenho, eu vou pensar Porque esse negócio é muito caro Bicho, ele fez um doce, mas aí ele emprestou Ele emprestou? Mas a Lara Fabiana não te pagou nada? Não Nem cantou para você? Foi empresta, deu um autógrafo, pôr caneta sem tinta no violão Ah E uma peduca da cabine Usou o violão desse Arame É Acho que ele está fraco ou não? Gente Mas tudo em cor, não cabe Então Ele me deu Ele me deu Chegando no instrumento dele Gabiru 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 Bom, vou para o ouvinte, né? Vamos embora Vamos embora, vamos embora Alô, Jovem Pan Alô Ó a animação do Filha da Mãe Alô Pó, pó, pó Queria falar com o Bola Pois não Ô Bola, por que não vai cagar, hein Bola? Não é, porque sua mãe não está aqui para limpar Jovem Pan Alô Já foi no outro O que é isso? Uma pá Ô Marreca É um pouco Já deu, já deu Tira o Marreca Alô 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 Pois não? Ai 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 Que é isso Que é isso Vai matar o Dunga Alô Oi Pode falar Quem está falando? Ó, eu gostaria de mandar um abraço a todas as minhas amigas Tá, já mandou Valeu Mas espera aí Olha o rádio alto De menor rádio De menor rádio Corta a metade aí Quem está falando? Ah, a Vanessa Vanessa de onde? Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra Onde fica? Eu não sei Eu sou boa Fica em São Paulo, na BC Ah, tá certo Então você quer mandar um beijo para as suas amigas Ih, tem minhas primas maravilhosas Como chamam as suas primas? Sabina, Gabriela e Elaine Elas costumam liberar? Hã? Elas costumam liberar? Ah, não sei Porque nós estamos pisando aqui Beijo, Vanessa Tchau Ai, ai Alô, Pânico Programa Pânico Alô, Pânico Obrigado.